de controle e de segurança, nós substituímos Deus pelo dinheiro, como toda fonte de felicidade e como toda fonte de segurança, então dinheiro é ruim de forma alguma, desde que ele não se torne um valor absoluto na sua vida, desde que ele não se torne a maior expectativa de felicidade da sua vida, e aqui é o texto que nós damos, quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem que tinha o dinheiro como valor absoluto da sua vida, como é que eu sei disso? O contexto histórico da época, Israel era uma nação dominada pelo Império Romano, uma nação que era ocupada pelos Romanos, e o Império Romano mantinha um sistema de nominação bastante profissional, ele invadia com as provas militares, colocava e instituía ali, autoridades romanas, e nomeava coletores de impostos, e naquela época, só dois tipos de pessoas, só duas classes de pessoas tinham uma vida boa, uma vida confortável, quais eram? Primeiro, autoridades romanas, segundo, coletores de impostos, curiosidade, os coletores de impostos eram nomeados, eram pessoas nativas das regiões dominadas, exemplos, se Cristianópolis existisse pela época, e fosse dominada pelo Império Romano, pessoas daqui seriam escolhidas para ser coletores de impostos, por isso ódio, por isso desprezo, eles sofriam, porque eles eram títulos como traidores, traidores da nação, traidores da família, traidores de Deus, traidores da paz, então em certo momento César chega para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, o negócio é o seguinte, a sua nação está lascada, a sua família está lascada, e você está lascada, se você quiser ter alguma expectativa, alguma esperança, eu acho melhor, se trair todo mundo, trair seu povo, trair seu Deus, que seja o coletor de impostos, então Zaqueu, ele extorbia a sua família, os seus amigos, as pessoas com a qual ele cresceu, por isso, o ódio, por isso a revolta daquelas pessoas, quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, como pode Jesus se repousar na casa de um pecador, de um cara ganancioso, que trair todo mundo por causa do dinheiro, então Zaqueu, ele era um cara absolutamente ganancioso, até o dia em que ele tem um encontro, até o dia em que alguém chega para ele e diz, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém repousar na sua casa, o desfecho da história dos irmãos versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus negros, e se de alguma forma eu defraudei alguém, eu restituirei quatro vezes mais, isso aqui é muito forte, sabe o que é isso aqui? O primeiro fruto de arrependimento que se manifestou na vida de Zaqueu, foi um coração desejoso em ofertar, essa declaração dele aqui, darei metade dos meus bens aos pobres, significava dizer, dinheiro não é mais um valor absoluto na minha vida, dinheiro não é mais o que é o Senhor da minha vida, agora Cristo é, ao ponto do próprio Jesus dizer, hoje houve salvação nessa frase, Glória a Deus, um coração generoso com a obra de Deus, é um coração salvo, uma característica do salvo, é um coração desejoso em ofertar, o desejo ardente de ofertar é um fruto de arrependimento do salvo, então quer dizer, esse momento agora, não é só mais um momento da liturgia do culto, da liturgia do preconquesto, essa é uma oportunidade que nós temos de manifestar frutos de salvação, frutos de arrependimento, Glória a Deus, então quer contar aqui a banda, que você joga, que vai estar movendo aí, mais...